Há algum tempo que a internet não é mais para o brasileiro apenas uma rede para acessar sites ou trocar e-mails. É lugar para se ver e ser visto. E essa gente toda se encontra também em carne e osso. A Campus Party, maior evento da internet brasileira, está reunindo quase 7 mil pessoas em São Paulo, como relata o repórter Ernesto Palha, na coluna Connect. Aos 70, um homem já viu de tudo, mas nem sempre apertou o botão. Por isso, seu Hélio precisou de um batismo digital. Para que o senhor vai usar o computador? Não, depois de inverno vou usar qualquer coisa, né? Qualquer coisa não, seu Hélio. Um e-mail vai dar até para entrar em contato com a filha. Hélio.sacramento.arroba.agolo. Um e-mail. É. Não pode falar, essa parte não pode. Não pode. Essa é só sua. A senha não pode. Ah, bom. Quem não tem poder aquisitivo para ter um computador na sua casa também quer fazer parte dessa rede de relacionamento, quer entrar na sala de bate-papo, quer ter um e-mail para poder mandar um currículo também. A maioria, e principalmente os jovens, já tem intimidade com a rede. Fui com os meus amigos online o tempo inteiro, não dá para ficar isolado. Nessa tribo tem até cacique. Porã diz que é índio potiguara legítimo da Paraíba. E na aldeia, tem internet? Temos, temos um telecentro, um ponto de cultura. E as pessoas gostam de usar? Com certeza, eu gosto. Hoje a gente está gostando muito da internet, né? De poder se comunicar com os outros povos e tal, conhecendo outras realidades. Porã demarcou espaço na internet. Tem um blog onde conta suas aventuras no mundo virtual. Guerreiro moderninho não esquece a tradição. A internet travou? Ora, é só chamar o helpdesk. Gente que faz chover na rede se encontra aqui na Campus Park. É uma reunião de usuários pesados. Um povo que desenha o Depois de Amanhã da Web. Mas esta é só a cerejinha de um imenso bolo de brasileiros que caiu na rede. São 40 milhões de .br, navegando nesse mar de informações que mal existia no país há 10 anos. Hoje, o Brasil faz a maior social na web. Somos vice-campeões mundiais nas redes de relacionamento. Só perdemos para o Canadá. Somos os maiores usuários do planeta das mensagens instantâneas do MSN. E metade do site de relacionamento, o Zorkut, é verde e amarela. São 30 milhões de perfis em redes sociais. Pois é, se espalhar na rede hoje em dia aqui no Brasil, quer dizer uma coisa totalmente diferente. O brasileiro também passa muito tempo online. Somos os campeões do mundo. Ficamos conectados quase 22 horas por mês. Eu não consigo ver eu sem o computador do meu lado. Não existe essa possibilidade. Na Campus Park, o especialista em redes veste o apelido que adotou no grupo virtual de fanáticos por modding. Livre traduzindo, a arte de empetecar e turbinar o computador. Ele banca o professor Brown, inventor maluco do filme De Volta para o Futuro. De um pai assim, a filha Adriele, 9 anos, não podia mesmo ganhar coisa diferente. O teu computador é muito bacana. Como é o nome dele? Max. Por quê? Porque o meu cachorro se chama Max. Até o Gil, que já se conectou faz tempo, apareceu para passar o dia na Campus Park e se confessou impressionado com a nossa vida digital. Eu estava conversando com o Caetano há uns 5 ou 6 dias atrás, lá em casa na Bahia, e ele ressaltando esses aspectos todos, e ele dizendo, mas Gil, mas foi muito rápido. Mas é isso, e aqui no Brasil as coisas são assim, o Brasil tem agilidade, internet, computador, essas coisas com agilidade que tem, caíram no gosto do brasileiro. Eu diga mais, se faz uma jogada, vai com o que veleje, cria meu website, fazer minha homepage.